Investe Amazônia, oferecimento. Grupo Chibatão, o maior porto privado da América Latina. Sistema FIAN, fortalecendo a indústria amazonense. Clínica Mais Vida, mais qualidade e confiança para toda a vida. Olá, eu sou Nalda Corintima e o Investe Amazônia está no ar. Olá, para você que acompanha o Investe Amazônia, muito boa noite. A gente está aqui no CSU do Parque 10. A gente veio conferir tudo sobre a feira Agri Show. Tudo isso e muito mais você confere agora no Investe Amazônia. O Agri Show é um evento onde foi criado com a essência da agricultura familiar. O Agri Show 2022 tem duas vertentes muito importantes, a agricultura familiar e o empreendedorismo. Nós viemos de momentos muito difíceis. Papai do Céu nos abençoou com o primeiro evento pós-pandemia, onde a gente está podendo gerar renda, emprego e entretenimento, que é muito importante também. Nós temos na feira, Feira da Agricultura Familiar, nós temos Ípica, nós temos Parquinho, nós temos a Praça de Alimentação, nós temos os dispositores, nós temos shows musicais. Inclusive hoje tem Vanderlei Andrade como atração principal. Nós teremos hoje um festival de vaquejada, ontem tivemos Tom Kleber. Então assim, é para todas as idades, é para toda a família. E a essência do evento é o empreendedorismo e a agricultura familiar. Aqui atrás nós temos a Feira da ADS, que é parceira do evento, que faz um trabalho diferenciado e com muita competência com esses produtores. Qual é o diferencial? O diferencial é preço e qualidade, preço e qualidade, porque vem direto do produtor. A essência da feira é você ter preço e qualidade. O produtor colhe o seu produto, transporta para cá e você compra direto com ele. Se você vier hoje 6 horas da tarde, você ainda corre o risco de estar comprando um produto que foi colhido de manhã. Então aqui se pula o atravessador. Então o preço é mais barato, a qualidade é maior, o tempo é menor. Então você tem frutas e legumes frescos, que hoje tem uma novidade na feira. Hoje nós temos produtos orgânicos. O GEL, um grupo lá de Presidente Figueiredo, estava fazendo uma participação hoje aqui. Você que gosta, que já conhece ou que não conhece, venha conhecer os produtos orgânicos. São coisas diferenciadas. Zero agrotóxico. E hoje o AgriShow vai oferecer para você. Eu já tenho, na verdade, 15 anos de estrada aqui no Amazonas. Trabalho só com artigos em couro e moda cauda. Esse artigo é muito bem aceito aqui no estado do Amazonas, até porque tem muito nordestino. E o nordestino gosta de coisa boa, de coisa de couro, produto de couro. Então você quer adquirir um artigo em couro e moda country, a pegada é aqui, na AgriShow, no CSU do Parque 10. Procura Ceará do Chapéu. Temos variedade, mil itens. A primeira edição da AgriShow conta com mais de 150 expositores. Entre eles, pequenos, médios e grandes empreendimentos. Os segmentos da agricultura, pecuária, vestuário e alimentação estão contemplados. Nós estamos aqui nesse evento que teve iniciado ontem, dia 21, que vai até dia 24, no domingo, até às meia-noite. O nosso setor, nesse último período, está tendo uma impulsão muito boa. Nós estamos colhendo frutos muito bons. E estamos aqui no evento, aqui na AgriShow, primeira edição, com uma grande promoção da nossa linha de lavadoras Steel, com um mega desconto de 200 reais e um parcelamento em 10 vezes em todas as nossas linhas de lavadoras. Para você que acompanha o Investe Amazônia, vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Agora, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente Notícias do Amazonas Carnapoi 2022 reuniu grande público no Sambódromo. Após dois anos sem ser realizada por conta da pandemia, a festa contou com mais de 9 mil pessoas e 10 horas de apresentações. Parceria entre o governo do Amazonas e a TV Brasil vai levar o programa Aula em Casa para todo o Brasil. Estudantes vão assistir às aulas produzidas pelos profissionais de educação do Amazonas. Kaique Mais Alberto Carreira é reinaugurado com novas especialidades pediátricas. Agora, crianças e adolescentes têm atendimento em Neurologia, Nutrologia, Ortopedia, Psiquiatria e Serviços de Apoio Diagnóstico em Cardiologia e Neurologia. CNH na escola oferece oportunidades para estudantes de baixa renda. A iniciativa facilita o acesso às aulas de legislação de trânsito sem qualquer custo para os estudantes. Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente A Prefeitura entregou mais de 52 toneladas de ração a cerca de 100 produtores rurais e uma parceria entre a CEMAC e a CEPRÓ vai qualificar e dar assistência a produtores a fim de impulsionar o agronegócio e a agricultura familiar no município. Com esse apoio a gente consegue produzir, o negócio está melhorando. Prefeitura de Manaus Na Clínica Mais Vida você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Você pode estar fazendo vários seus exames de rotina, seus exames neurológicos, né? Aquele exame para quem teve Covid, quer saber como está o seu pulmão, exames para o seu estômago, exames de imagem. É uma clínica completa, né? Para você e sua família. Então anota aí o WhatsApp para você já marcar aquela sua visita na Clínica Mais Vida Vou dar uma repetida Você já pensou em fazer, ter uma renda extra como motorista de aplicativo mas infelizmente você não tem um carro para fazer? Olha, eu vou te dar uma dica Você pode estar alugando o seu carro lá na Amazon Service Lá você encontra planos exclusivos de aluguéis Então não perca essa oportunidade, uma renda extra é super bom Procure a Amazon Service que fica localizada na rua Enesto Pinto Filho, no Parque 10 Ou manda aquele WhatsApp 99212-4667 E lá você consegue tirar todas as suas dúvidas Estamos de volta com o Inverte Amazônia para você Eu já peço aí para você curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo Lembrando que estamos aqui no CS do Parque 10 A gente veio conferir o Agro Show Nossa atuação aqui foi a convite do organizador do evento, Dom Pazuello Que trouxe o SEBRAE Como trata-se de um evento voltado ao produtor rural e empreendedores Nós viemos com essa parceria para o atendimento Disponibilizamos aqui consultorias, orientações técnicas E todo o portfólio de produtos e serviços do SEBRAE Que é necessário para que o empresário se torne, se reforça das informações que possam vir a contribuir para ele E que ele se torne um... cumpra a nossa missão que é torná-lo sustentável durante... Porque a gente tem um diagnóstico que as empresas elas terminam, abrem e terminam muito cedo Então aqui nós estamos trazendo consultores para ir diretamente ao empreendedor Saber das dores dele e propor melhores soluções Na parte do agronegócio, que é o projeto que eu coordeno E que a gente tem um ponto de atendimento lá na feira Que é em frente à feira Manoel Moderna, chamado Balcão de Agronegócio Nós atuamos com atendimento na viabilização da comercialização dos produtos O sistema FAE-Senar, ele participa de todos esses eventos que acontecem no estado do Amazônia Nós temos a nossa participação dos eventos que a gente ministra em vários municípios do estado do Amazônia Que são os treinamentos e cursos de FPR, PS, Inclusão Digital, Negócio Certo Rural E estamos agora com assistência técnica gerencial em 30 municípios do estado do Amazônia Bem, nós somos uma associação de produtores de produtos agroecológicos e orgânicos Os nossos produtos, eles são produtos que não contêm agrotóxicos E a gente trabalha no sistema SAF Aquele sistema que reproduz a própria natureza dentro do nosso sistema produtivo Nós não trabalhamos com monoculturas, sim com associamento de culturas Então, por isso, nós temos um produto saudável para trazer até o nosso consumidor Isso é uma oportunidade única Nós temos muita dificuldade, porque como nós somos pequenos De trazer os nossos produtos lá de Presidente Figueiredo até a capital E com o AgriShow, a gente teve a oportunidade de vir aqui trazer e expor o nosso produto para o nosso consumidor Hoje o Investe Amazônia veio conferir tudo sobre a feira AgriShow Então, eu já peço para você curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo E você pode também ficar bem informado lá no nosso portal InvesteAmazônia.com.br Obrigada pela sua companhia Até logo, tchau, tchau! Governo do Amazonas Trabalho, fala pela gente Notícias do Amazonas Foi inaugurado em Parintins o sexto restaurante popular do interior O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8 mil refeições por mês Com um valor simbólico de R$ 1,00 para as pessoas que mais precisam Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Autazes Onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais Campanha Amazonas sem febre aftosa foi iniciada em Parintins A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista Do certificado de zona livre de aftosa sem vacinação Governo do Estado atende mais de 2 mil famílias do Baixo Amazonas Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Niamundá Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente